Salve galerinha do canal RGAME NEWS Tá vendo essa guerreira aqui pessoal? É a minha esposa A minha guerreira As vezes a minha psicóloga As vezes a minha médica Mas todos os dias Ela se levanta Acorda cedinho Liva a casa Lava prato, lava roupa Cara eu fiquei me imaginando hoje pensando Hoje quero fazer algo diferente Então vocês é o nosso convidado Vem comigo até o final desse vídeo Vamos falar abaixo para o meu portal Tá limpo, 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 limpo Limpíssimo Agora galerinha Eu sou péssimo, péssimo mesmo em cozinhar Eu vou inventar uma coisa agora leve É, no final de conto é café da manhã O café da manhã tem que ser uma coisa simples Vocês vão ver se não vão dar certo Carmaçã Assim Banana Assim Top Aqui assim para ver um peitozinho Bonitinho E colocar uma placa Integral Né Que aí Ela está grávida Não Cobonose Show Top Top Aqueles Sucozinhos da uva Chocolate Tá faltando alguma coisa Deixa eu ver aqui Vou despausar porque vou pegar o coração Pronto Deixa eu ver o café da manhã Tá top, gostei Agora vou levar para a cama Antes que ela saia a corte É isso aí galera Qual vai ser a reação dela Quando acordar E sabe que eu lavei o prato Já limpei a casa Fiz o café da manhã No meu estilo Só que eu vou acordar ela Chamando ela para Lavar os pratos Lavar os pratos Mas Antes que eu acordar ela Quero que você que está assistindo aí Que é homem Reflita A tua mina te ama Todos os dias Ela acorda Para você Lir para casa Cozinha Lava Passa Porque te ama Certo Então cara Seja um É um guerreiro Ajude a sua esposa Ajude a sua namorada Seja diferente Seja grato Pois a esposa É um presente de Deus Foi Deus que escolheu De milhares Ela é para você Ela pode escolher qualquer outro homem Mas escolheu você também Então pense bem Reflita Certo Ame mais Valorize mais Principalmente Ajuda O melhor presente De Esses namorados Não é simplesmente um Coração Algo assim Não O melhor presente É que você seja homem Que você seja guerreiro Que você ajude ela todos os dias Isso sim É um presente verdadeiro Isso sim É um presente Que agora passei Enquanto isso Eu vou acordar Com a esposa Três Dois Um E você quer saber A reação dela Então assista O próximo Vídeo Posta lá Vídeo 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 Vídeo